Eu posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus ex, enfia um dentro do outro e não vai dar nem metade da metade de mim Posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus ex, enfia um dentro do outro e não vai dar nem metade da metade de mim Você pode juntar todos, todos Juntar nem, acho que nem um terço Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro, dentro do carro eu vendo Apaixonada, vindo do que ele falava Você me traiu, eu vim falar na cara que Eu posso